Salve galera da Diondo, bem com vocês? Eu sou o Pablo, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar pra vocês o kit que chegou pra gente montar aqui, um kit da China, galera, é isso mesmo. O cliente parece que ele tava visando o mais barato possível, né? Ele queria montar um PC, ele tava com o orçamento bem limitado, pelo que eu entendi. E ele saiu comprando da China as peças mais baratas que ele encontrou. Qual que foi o setup dele, galera? Ele pegou um kitzinho com 16GB de RAM, uma fonte da KiCash de 500W, pegou um RX 550 de 4GB da China também, um SSD da China lá da marca que eu não conheço, de 240GB. E pegou um gabinete aí da marca Ninja, eu creio que ele estava na promoção também. Resumindo, galera, o cara gastou muito pouco nesse PC, pelo menos ele mandou pra empresa fazer a montagem, a instalação tudo certinho, né? Esse é o mínimo que ele poderia ter feito também. Mas enfim, trouxe o kitzinho pra gente montar, a gente não tem preconceito não, a gente monta tudo que traz aqui pra gente, a gente monta sim, né? Lógico que eu não vou recomendar um setup desse, porém, a gente monta sim e faz o serviço da manutenção sem problema algum. E é isso que eu vou estar mostrando pra vocês hoje. Vou estar mostrando aqui como foi feita a montagem, o processo, aconteceu um probleminha no processo aqui de montagem. Vou estar mostrando o que aconteceu, o que eu fiz pra resolver. E no final, galera, a gente acabou levando pra ele. Pena que eu não filmei, queria ter filmado a alegria dele que foi. Realizou o sonho dele, ser um PC Gamer. E estava muito ansioso e a gente entregou pra ele tarde da noite, mas enfim. O bom é isso, cara, entregar um serviço bem feito, deixar o cliente feliz. Essa é a nossa intenção, de sempre estar fazendo um bom serviço aí pros nossos queridos clientes. Então eu vou estar mostrando o processo pra vocês, vou estar colocando algum comentário ou outro aqui no caminho do vídeo. E é isso, quem é novo no canal, se inscreva, ajuda o canal a bater 10 mil que agora tá perto. Um abração pra vocês, é isso aí, tchau. Então, galera, eu consegui fazer pegar aqui, estava ali já carregando a instalação do Windows. Questão de mão e encaixa mesmo. Tive que desencaixar e encaixar várias vezes. Testei outra placa de vídeo, testei outra memória e acabou que era só questão de mão e encaixa mesmo. Então depois de encaixar e desencaixar, ela acabou dando o VIN. Agora eu vou instalar o sistema. Depois de terminar de instalar o sistema, eu vou terminar de montar e entregar pro cliente. Então essa aqui é a montagem, ficou assim o nosso computador aqui, né, nossa montagem. E é isso, espero que vocês gostem, se tiver alguma dúvida, quiser fazer um serviço conosco, eu só vim na Dion ou entra em contato com o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, vai estar tudo na descrição do vídeo. E é isso aí, galera, quem tiver precisando de algum serviço do tipo, vem na Dion que a gente faz esse tipo de serviço também. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo, tchau.